Empate bom do Fortaleza, jogar fora de casa contra um adversário catimbeiro como esse time do Rosário, estádio lotado, eu acho que é um bom resultado sim, depende apenas de uma vitória simples agora na Arena Castelão pra chegar às quartas de final. Agora, o gol do Rosário, o que é isso, rapaz? Foi falta no Pedro Augusto, vocês não acharam não? O cara dá um empurrão, claro, assim na cara de todo mundo, e Neuvar chamou, pelo amor de Deus, se aquilo ali não é falta, o que é que é falta? Eu fui saber, fui tentar pesquisar pra saber o que é que pode ter acontecido pro árbitro não ter marcado falta, aí eu ouvi alguns ex-árbitros falando que é porque a bola ainda não tava em movimento, que conversa é essa, rapaz? Nossa, mãe, deu um empurrão, claro, prejudicou o Fortaleza, o zagueiro que poderia ter tirado a bola, tava no chão, que levou um empurrão, como é que a bola não tava em movimento? Enfim, coisa que acontece que a gente sabe muito bem como é que a bola gira, ainda mais nesses jogos assim de mata-mata, ainda mais na Argentina. Mas assim, foi um jogo, eu acho que o resultado foi muito bom pro Fortaleza, empatar fora de casa não é nenhum problema, eu acho que depende agora só de si pra vencer, Castelo não lotado, Fortaleza tem muito mais time que esse Rosário, nossa, e o time Rosário, o timezinho pra gostar de confusão, hein? Típico time catibeiro mesmo, aquele argentino, mas a turma não deixou mole não, viu meus amigos? O Brites foi pra cima, que zagueiraço, né? Brites com o C20, Pedro Augusto também carou, não tem essa conversa não, meu amigo, tem cara feia não, ainda mais tem jogo de volta, né? Não se aquete, fica aí na sua, porque também tem jogo de volta, e vocês sabem muito bem que aqui o negócio desanda, se quiserem, né? Então assim, mas antes da gente falar dessa partida, de como foi, escalações, como é que o Voivodo, como é que o time se comportou, deixa eu pedir seu like, deixa eu pedir seu joinha, porque ajuda demais, meus amigos, fortalece demais aqui o canal, pra gente seguir firme e forte falando do futebol cearense, tem muita coisa boa, dá uma olhadinha aí no canal, tem entrevistas bem bacanas, Jardel e Arle, Júlio Salles, Gomes Farias, Vitor Hanover, Jússia Cunha, pô, dá uma olhadinha, você vai gostar, eu tenho certeza, clica aí no sininho pra você receber as notificações, tão bem pertinho dos 25 mil inscritos, meus amigos, ajude aí a chegar nessa marca, fortalece demais aqui o canal, e ainda mais pra gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. Pois vamos lá, meus amigos, vamos falar aqui desse jogo, o Voivodo não poupou ninguém, né, colocou o que tinha realmente de melhor, gostei da escalação, acho que era aquela mesmo, contra um adversário difícil, gente, vamos aqui por partes, não é que o Rosário tenha qualidade, o time tá lá no meio de tabela do campeonato argentino, mas vinha de duas vitórias, mudou o treinador, ainda mais o clássico contra o New South Wales, jogo típico mesmo, eu vi os melhores momentos da partida, mais de 10 minutos, negócio bem daquele truncado mesmo, na base da confusão, do empurra-empurra, da força física, enfim, é um time que vinha assim, mas não é que ele tem qualidade técnica, mas ele tem o apoio da torcida, jogando em casa, com força, com empenho, às vezes com muito mais força do que a realidade mesmo, do que necessário, mas enfim, eu acho que o Voivodo escalou uma equipe com o João Ricardo, o Brits, nada do Tinga, eu acho que reforçou muito bem com o Brits, com o Cevich, que também jogou muita bola, o Cardona e o Bruno Pacheco, voltou com o Pacheco, deixou, acho que tinha que ser esse mesmo, acho que a defesa é essa, acho que não tem que mudar isso aí mesmo, no meio de campo ele colocou o Pedro Augusto, o Rosseto e o Pochettino, Pochettino voltando, e lá na frente o Marinho, o Kaiser, porque o Lucero tá machucado, e o Breno Lopes. Aí o seguinte, logo no início aí tudo muda, porque logo no início o Marinho faz um belo gol, não sei pra vocês, o que vocês acharam do gol do Marinho? Pra mim eu acho que ele chutou, tá bom? Eu acho que ele quis fazer o gol mesmo, ele botou muita força na bola, tanto que acabou se machucando em seguida, né? Deixa aí nos seus comentários o que achou, você acha que ele cruzou ou que ele quis fazer o gol? Na minha opinião eu acho que ele quis fazer o gol, mas deixa aí o seu comentário. E acabou se machucando logo em seguida, por três minutos ali, um a zero, mas logo em seguida, praticamente no lance seguinte, né, escanteio pro time do Rosário, aí sai o gol, que pra mim, falta no Pedro Augusto, eu não sei pra vocês, mas deixa aí nos comentários também o que você acha, se foi falta ou não, pra mim foi falta, claro, a gente nem conversa, o Pedro Augusto não conseguiu ir pra bola porque tava no chão, meus amigos, porque ele foi empurrado pelo jogador, claramente, ele empurrou, caiu, derrubou o Pedro Augusto e o cara foi pra bola, então eu acho que não tem nem o que discutir isso. É o jogo muda, né, porque aí o empate acaba forçando, né, o time, a catucida, aquela coisa toda, o gol do Fortaleza era pra ter deixado o time mais apreensivo, né, o Rosário, mas não, aí faz o gol em seguida e aquela coisa, mas o Fortaleza não abre, eu acho que o Fortaleza faz um bom primeiro tempo, eu acho que o Pochettino flutuando, e aí eu acho que aí foi o grande problema, que o Pochettino não se firmou numa posição, eu acho que pra tentar confundir o adversário, né, o Voivode disse, Pochettino, pode ir pra direita, pode ficar no meio, pode ir pra esquerda, porque tiveram alguns momentos, meus amigos, que o Pikachu que tava no meio, e ele tava lá na posição do Pikachu, ele tava lá na esquerda do lugar do Breno Lopes, e o Breno Lopes vinha pro meio, às vezes ele recuava um pouco mais pra assumir ali a posição realmente do meio, então assim, o Pochettino ficou aquele, como ele flutuando, andando pra um lado, pro outro, mas acabou não conseguindo, muito bem marcado, e o time do Rosário é aquele time típico, assim, a gente não é nada contra ele não, eu acho que quando você não tem técnica, você tem que ser um pouco mais forte, mas sem ser desleal, obviamente, né, e eles não, né, um time que marcava em cima, não dava espaço, pegava a bola, jogava, o Gandula ali do lado, quando era a bola deles, eles já davam logo a bola, quando era a bola do Fortaleza, esperava, então assim, típico assim, faltinha, né, dava uma faltinha no calcanhar do cara, fazia confusão, deu logo uma lapada no Kaiser, assim, um time típico mesmo que queria, porque sabe que não tem bola, não tem bola, ele sabe que não tem qualidade melhor do que o Fortaleza, o Fortaleza é muito melhor, mas o Fortaleza também não tava numa boa jornada, não fez uma boa apresentação, no primeiro tempo eles até criaram algumas boas oportunidades, mas o João Ricardo apareceu, eu acho que deu tudo certo, não teve problema, Pedro Augusto acertou uma bola no travessão, que se ali entra o 2x1, já mudaria totalmente o contexto, teve outra boa chance, acho que o Breno Lopes poderia ter arriscado um pouco mais, teve um lance do Pikachu que ele tava sozinho, era só ter tocado, mas ele demorou um pouco, mas enfim, eu acho que o primeiro tempo terminou 1x1 de boa, só que o segundo tempo, a sensação é que os dois times não quiseram mais jogar, assim, ou não, minto, não é que não quiseram jogar, quiseram destruir, né, não quiseram construir, e mesmo depois ali com uns 20 minutos, né, 18, 20 minutos, as típicas mudanças do Voivodo, porque o Voivodo ele sempre observa como é o primeiro tempo, né, olha assim, não, o time tá bem, eu acho que não tem problema fazendo a substituição, ele espera geralmente 15, 20 minutos pra ver como é que o time reage, não conseguiu produzir nada, aí eu vou tirar, tirou o Pochettino, achei interessante a saída do Pochettino, e tirou o Kaiser, né, aí ele coloca o Martinez, pra ser assim o terceiro homem ali do meio, né, ou avançar um pouco o Rossetto, e colocou o Moisés, tirou o centroavante, eu achei interessante, eu vi alguns colégios criticando, mas achei interessante, porque disse, pô, eu vou pegar o contra-ataque, o Kaiser não tem tanta velocidade, a bola não tava chegando no Kaiser, porque realmente não tava dando certo, o time tava com pouca velocidade, não tava conseguindo sair com o Breno Lopes e o Pikachu, e o Pikachu mais uma vez voltando demais pra fazer a marcação, eu digo e repito, o Pikachu ele é muito sacrificado, porque ele deixa de ser um atacante mesmo pra voltar pra marcação, porque ele marca muito, e aí tinha, né, porque tinha o Coronel lá, que era o lateral, era o Coronel e o Sanders, os dois laterais, né, do Rosário, e ele voltava pra marcar, então assim, eu achava que eles acabassem se sacrificando, e aí o time tenta liberar, né, pelo menos a parte do Breno Lopes com o Moisés, mas não consegue, não encaixa um contra-ataque, fica faltando aquela bola, quando tentava sair com a bola, vinha logo uma falta, então assim, o segundo tempo foi muito amarrado, depois o Voivoda fez mais mudanças, né, acabou tirando o Pikachu, colocando o Zé Welles, e botou, ou, desculpa, o Tiro, é, ele coloca, né, Tiro o Zé Welles, entra o Zé Welles, entra o Machuca, tira o Pikachu, e tira o Roseto, o Roseto já tinha uma cartão amarela, mas o Machuca naquele estilo também, não consegue muito, um contra um do Machuca ainda não tá bom, ele era mais também pra segurar a bola lá na lateral, pra ver, mas não conseguiu render muito, então assim, foi um segundo tempo muito fraco, muito, o time do Rosário, as mudanças que o treinador fez, o time também caiu de produção, então assim, eu acho que o Fortaleza olhou isso, minha gente, em casa a gente dá pra ganhar desse time, eu acho que aqui a gente dá pra segurar, se der uma bobeira, a gente avança aqui, a gente pega um contra-ataque, mas se não, não vamos arriscar, vamos ficar aqui na nossa, eu acho que o jogo tá bom, vamos esperar, se der uma bobeira, a gente vai, e o Fortaleza tentou em alguns momentos, buscar esse contra-ataque, uma saída de bola rápida, não deu certo, nem com o Breno Lopes, nem depois com o Machuca, nem com o Moisés, pouco pressionou, o time do Rosário também, pouco pressionou, naquelas bolas na área, também um gol, uma praticamente, no primeiro tempo sim, ele conseguiu duas bolas lá, três, deu certo, mas depois no segundo tempo, as Fortaleza mandou, a marcação ficou boa, Cardona, Kucevic, pra mim, Brits e Kucevic, os monstros da partida, jogaram bola demais, gostei também do Pedro Augusto e do Rosseto, não dei moral pra nenhum desses caras, se acha, os caras dentro, só porque estão na Argentina, se acha que pode fazer alguma coisa, esperar aqui, pra ver, veterano, vamos ver aqui, como é que vai ser o negócio, então acho que o Fortaleza, o empate, foi bom, foi bom, sem dúvida, a partida não, a atuação, acho que a partida não foi boa, acho que ninguém gostou, acho que não tinha mais, meus amigos, partida de decisiva, partida de mata-mata, não se joga, se ganha, e quando não dá pra ganhar, você empata, e empatar fora de casa, é um bom resultado, agora em casa sim, aí em casa, joga bola que dá pra ganhar, Fortaleza tem muito mais qualidade, acho que se ele botar um meio de campo, até um pouquinho com mais qualidade, eu acho que se ele deixar Rosseto, Hércules e Pochettino, acho que tem tudo, acho que o meio de campo com mais qualidade, deixando Pochettino na criação, quando avança o Hércules, pra chegar um pouco mais na área, acho que não tem nenhum problema, mas Fortaleza tem condições sem nenhuma dificuldade, para ganhar desse time do Rosário, é óbvio, não pode entrar na pilha, é um time catimbeiro, gosta de buscar confusão, para ver se alguém recebe um amarelo, para ver se recebe um segundo amarelo, se não entrar nessa pilha, Fortaleza ganha sem nenhum problema, classificação para as quartas de final, castelão lotado, com o futebol que tem, com os jogadores, artilheiro, tem tudo para conseguir a classificação, se você chegou até aqui, meus amigos, é porque você gostou desse vídeo, então deixa seu joinha, deixa sua curtida, ajuda demais, e esse vídeo aqui, tem um oferecimento da Lockbag, aluguel de malas é na Lockbag, vai viajar? Alugue sua mala sem sair de casa, na lockbag.com.br, você olha gente, só você lá tem WhatsApp, você vai viajar, meu amigo, olha, nem precisa você comprar a mala, se preocupar nada mesmo, lá no WhatsApp Rosa, e tudo isso facilitado em três vezes, tá bom? Lockbag.com.br. É isso gente, muito obrigado se você chegou até aqui, deixa aí nos seus comentários, se você achou falta, no gol do time do Rosário, e para você quem for melhor da partida, eu gostei demais do Kusevich e do Brits, acho que jogaram muito, e deixa também o que você achou do gol do Marinho, se você acha que ele chutou, ou se você acha que ele cruzou, é isso gente, muito obrigado, e até a próxima. Tchau.